O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota onde diz que o governo brasileiro recebeu com consternação a notícia do ataque a frequentadores do shopping Nairobi. A nota diz ainda que ao condenar de forma veemente os atos dessa natureza, o Brasil manifesta condolências e solidariedade aos parentes das vítimas, ao povo e ao governo do Quênia.